Fala galera, começando mais um vídeo, hoje vamos trazer aqui esse monobloc que eu achei bem top se quiser o mod totalmente grátis aqui vocês não mexem nessa primeira modificação algumas coisas, mas aí fica diferente ali, então eu deixei aqui mesmo ali tem as esquinas, aqui também não alterou nada, aqui também nada, não sei se muda alguma coisa, alguma versão aqui tem um painel aqui que muda, então tem esse painel simples, tem esse aqui mais completinho eu deixei isso aqui que tem as esquinas tem cor personalizada, se quiser botar cor específica aí tá fazendo tapé mirandelo aí pra quem não tem acesso ao monobloc aí então tem essa skin aí, mais esquisita e tem umas clássicas aqui, bem topzera aí tô usando essa aí, que é a mais top que eu achei você pode fazer o seu skin, né, da CTM, que tem CTM, CMT, sei lá então pode personalizar também a cor então ele é brilhante então tá bem top que eu tinha deixado comigo ele tem vários acessórios, muitas coisas que eu não consegui identificar aqui mas tem ar condicionado é um clássico das estradas aí, né aí tem com esses coisas aí, eu achei mais bonito assim de borracha, ele tem aqui frisos, né achei mais bonito esse as cortinas você pode alterar a cor também capas no banco cor de banco cor de banco tem uma aqui que eu achei bem top essa bem clássica aqui é o letreiro, né como se fosse um letreiro aí os passageiros não cabe nem botão nos passageiros aqui tem um chapéuzinho igual os ônibus antigos usava o itinerário da numeração do ônibus ali aqui tem um chapéuzinho tem aqui também não gostei aí você pode usar uma pintura por dentro ou tipo, tiram os acessórios aqui ó não é a cor, né como se fosse um fumêzinho ele tem muitos acessórios ele tem muitos acessórios aqui ó lá por dentro para-choque cromado preto vou deixar o preto não aqui tem um negócio que eu não consegui identificar aí embaixo a placa tem várias mas é a placa lá de fora o que mais ele tem o neblineiro lá ele tem dois tipos tem um tipo de neblineiro aqui ó curti muito o neblineiro não fica no pinhão de cada um aí botou maçã essa rodinha também é feia pra caramba aqui eu não sei se é bagagem lá dentro quando você abre as malas isso deve ser né aqui tem outro chapéuzinho ar-luz eu nem botei ar-luz tá na vez reboque oxi aqui escapamento ferrujado cromado eu não botei os passageiros ou aqui são dois tipos de luzes aqui são dois tipos de luzes cromado aqui são dois tipos de luzes cromado esqueci de botar as luzes aqui em cima por enquanto aqui só lá na frente vou lá aqui são três tipos achei mais clássico esse aqui é um cigarro sei lá tem aqui lá na frente tem extintor lixeira adezinhos aí praxeita e aqui tem um adezinho aí que eu clico que é da galera atual que atualizou mas aqui você pode botar um crachá só o nome ou sem nome aparece a foto achei legal também bom para o início só né ah tem isso aqui também tem você pode deixar preto crachá aqui é nada aqui acho que é a cor de dentro que eu deixo para ele deixar então vamos lá conferir como é que ele tá a 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